Oi, gente linda! Tudo bem com vocês, meus amores? Começando mais um vídeo aqui no canal, gente. E o vídeo de hoje, como vocês podem ler aí no título, é o vídeo de decorando o AP para o Natal, gente. Ih, tô tão empolgada! Se você ainda não viu o último vídeo que eu postei aqui no canal, gente, corre lá assistir, porque foi o vídeo de comprinhas de decoração de Natal aqui pro AP. Hoje eu vou estar colocando tudo no lugar, vou estar arrumando, vou estar dando aquele toque natalino aqui no nosso AP. Mas se você ainda não assistiu o vídeo anterior, corre lá assistir, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E antes de darmos sequência pra esse vídeo, já vou pedindo pra vocês se inscreverem aqui no canal. Se ainda não forem inscritos, aproveita e deixa aquele like que ajuda super na divulgação. E também me sigam lá no Instagram pra vocês ficarem ainda mais pertinhos, coladinhos de mim. Gente, então aqui estão as comprinhas que eu fiz de Natal. Essa almofada vermelha, eu comprei ela no ano passado e peguei ela pra usar também agora esse ano de novo. Eu comentei no último vídeo, gente, que eu queria comprar pisca-pisca. E eu comprei, ó, comprei um pisca-pisca aqui. O Danilo queria colorido, né? Eu queria aquele branquinho normal, mas ele quis colorido. E aí eu peguei colorido. Só que eu não achei, assim, pisca-pisca pequenininho. Esse aqui, pelo que fala na embalagem, tem 4,20m. Bom, enfim, não achei menor que isso, gente. Eu paguei, ó, R$12,90 nessa caixinha de pisca-pisca. Aqui está a árvore de Natal, que eu também já mostrei no vídeo anterior pra vocês, né? Linda, maravilhosa. E aqui, gente, estão as almofadas que eu comprei, né? Pra colocar no sofá. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, tem essa cinza que tá escrito Mary, né? E aí tem essa vermelhinha aqui, ó, com pompomzinho na ponta. Ai, ai, ai. Que está escrito Christmas. Então, é Feliz Natal. E aí eu peguei uma outra bem pequenininha também, tem pompomzinho na ponta. Ó, de sapatinho. Ui, então eu peguei essas almofadas aqui. Ainda tem que tirar as etiquetas delas. Comprei também, gente, ó. Uma guirlanda pra colocar na porta do AP. Que tem esse bichinho aqui, ó. Tem que arrumar ele bonitinho, né? Porque ele tava jogado dentro da sacola, coitado. Mas olha que linda, gente. Ai, muito simpático esse bichinho, né? E aí eu comprei dois enfeitezinhos. Um que é um globo piquititico de nada. É bem pequenininho esse globo, gente. Também mostrei tudo no vídeo anterior. Inclusive mostrei indo nas lojas, tudo, tá? Ó, então tem esse globo pequenininho, né? Ó, ele é um trenzinho. Tem uma reninha ali dentro. Muito fofo, né? Ai você chacoalha, ó. Ele faz tipo os negocinhos de neve. Muito bonitinho. E o outro enfeite que eu comprei é uma lareira, gente. E aí você acende ela. Coisa mais bonitinha também. A hora que eu vi, eu fiquei apaixonada nela. Ai, deixou... Tá tudo embrulhado aqui. Ó, gente, que bonitinho. Daí tem o lugar aqui que você acende. Ó. Aí fica o foguinho ali dentro. Muito fofo, né? Já estava esquecendo de mostrar pra vocês o nosso tapetinho, né? De Feliz Natal pra colocar na porta aqui do AP. Esse tapete, gente, eu comprei ele ano passado lá na van. E eu vou usar ele mesmo. Ele tá limpinho, né? Que eu lavei. E ai, meu Deus. Tá chegando a época que eu mais gosto do ano, Natal. Gente, sério. Eu amo o Natal. Aí, gente, no ano passado eu tinha comprado uma árvore pequenininha. Bem pequenininha mesmo. Eu dei ela de presente pro meu irmão, né? E a guirlanda de porta que eu comprei no ano passado eu dei pro meu irmão também pra ele tá colocando lá na casa dele. Porque esse ano eu quis comprar umas coisinhas diferentes, né? E agora, ó, como já mostrei tudo pra vocês, bora colocar tudo no lugar então e decorar esse AP, deixar com cara de Natal. Bom, meus amores, eu estou pensando em colocar a minha árvore de Natal aqui em cima dessa mesinha, tá? Que fica do lado do sofá. Eu vou estar tirando esses enfeites, esses porta-retratos, né? A plantinha. E vou estar colocando aqui na minha estante da sala. Daí vou colocar as almofadas. Ah, o pisca-pisca eu comprei pra colocar nessa plantinha de canto aqui, ó. Pra gente tentar colocar no caule da plantinha, sabe? Vamos ver se vai ficar legal, né? O Dan gostou da ideia. Esperamos que fique bom. E aí, tem as almofadas, o tapetinho e a guirlanda. Então, gente, sem muita enrolação, bora colocar tudo no lugar. Nossa, meu Deus! Que emaranhado de fio que tá aqui. Não parece que eu acabei de comprar? Parece que quando a gente guarda, pisca-pisca em casa, fica tudo embolado. Mas já fica embolado, normal já. Mas como é que eu vou desembolar isso aqui? Ai, meu Deus. Meu pai do céu, Bela. Dez a zero. Sabe assim, quando você compra, pisca-pisca e guarda na sacola e depois fica tudo embolado? Hum. Então... Ai, acho que eu consegui aqui. Ai, isso quebra tudo pra mim. Nossa! Não é bom. Não achei tão grande. Você achou? Sei. Que bom. Sei lá. Vamos botar isso aqui. E agora? Então eu vou voltar isso aqui. Tem que dar umas voltas nele, ó. Ainda bem que ele é verde, né? Tipo, dá uma disfarçada ali. Ai. O que é esse traquinho? Tá ligado? É. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Gostei, gostei muito Gente, agora estamos de cenário novo Com a nossa árvore linda As almofadas Melzinha tá aqui né filha Você gostou também né? Gostou meu amor Gente, tô muito, muito, muito feliz De ter arrumado o apê pro Natal Porque como eu já disse pra vocês É uma época que eu amo né? É a época que nós comemoramos O aniversário de Jesus né? O nosso salvador E é uma época muito especial pra mim Gostei muito da decoração aqui do apê Porque eu achei que não ficou muito carregada Mas ficou uma coisa bonita e aconchegante Fala aqui nos comentários Se vocês gostaram também tá bom? E eu já vou aproveitar também gente Encerrar esse vídeo por aqui tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Um big beijo meus amores E até o próximo vídeo Tchau